Bem-vindos ao Também Familiar, o podcast sobre as alegrias e desafios vividos nas famílias grandes. A nossa convidada de hoje é a Teresa Vieira de Almeida. Desde muito pequena, tratada por Tatói, nome que os pais lhe deram no regresso de uma viagem à Grécia, onde visitaram um palácio muito bonito com este nome. Tem 59 anos, 6 filhas e 12 netos. Nasceu em Lisboa e vive no mesmo bairro desde sempre, onde também vivem muitos dos membros da família. Formou-se em serviço social, trabalha há 30 anos na área de educação, na creche Casa da Árvore, que fundou como amiga. No dia a dia esforça-se por conciliar o trabalho na escola, a ida ao ginásio e a ajuda na logística da rotina semanal dos netos. Numa família onde predominam as mulheres, a grande referência foi a mãe, Ana Maria Vieira de Almeida, matriarca desta grande família e ela de ligação entre todos. Vamos conhecer a mãe e atual matriarca desta grande família, Ivira de Almeida, Tatói. Obrigada. Obrigada pelo convite. Que tipo de infância que teve e o que é que contribuiu para a mulher que é hoje? Tive uma infância maravilhosa, com uns pais absolutamente fantásticos, que nos deram muita liberdade. Os meus pais são muito cultos, portanto deram-nos toda a parte de música, de literatura, de viagens, portanto abriram-nos o mundo, política, sempre foram pessoas que gostaram sempre muito de política e estiveram sempre por dentro dessa área, portanto os nossos pais, dos meus pais e dos meus irmãos foram extraordinários. E depois, tendo uma grande família, que a minha mãe tem cinco irmãos, sempre tivemos rodeados de muita gente, numa quinta do meu avô, perto de Viseu, e pronto, e sempre fomos uma família grande e unida, e sempre muitos chegados. E contava que a sua mãe tinha uma inteligência emocional que era bastante à frente para a época. Em que ações concretas, em prol da família, é que se fazia notar? Olha, a minha mãe era daquelas pessoas que sabia de tudo. parece que lia os sentimentos dos filhos e dos netos e das pessoas que a rodeavam e de quem ela gostava. E era uma pessoa a quem todos pediam ajuda. Era uma pessoa, de facto, muito especial, porque havia muita gente, para além de nós, não é? Dos filhos e dos netos, que qualquer coisa iam ter com a minha mãe, a pedir conselhos. E a minha mãe era uma pessoa muito sábia, era uma pessoa muito intuitiva, e que por isso ajudava muita gente. Foi uma pessoa extraordinária, porque apaziguava muitas almas. E foi muito importante para muita, muita gente. A partida da minha mãe, deixou órfãos, muitos amigos, e a família, e enfim... Foi a grande influência da sua vida, a pessoa mais influente. Foi, foi, foi. A minha mãe e o meu pai, mas a minha mãe, de facto, era uma pessoa muito... A quem eu recorria muito, muito importante para as minhas filhas, para o crescimento delas, para a educação delas, para aquilo que lhes passou, para aquilo que lhes ajudou, ajudou-os a crescer. Enfim, uma pessoa muito importante para nós. Tem seis filhas, não é verdade? Tenho seis filhas. Quem é cada uma delas? Ora bem, a Mariana é a mais velha, é uma pessoa muito determinada. E que é muito importante para as irmãs. É, digamos assim, a timoneira das outras cinco. Depois temos a Carolina, que é muito divertida e muito generosa. A Carolina é aquela pessoa que toda a gente pede tudo e ela diz que empresta, diz que podes ficar com isso. É uma pessoa muito generosa, tem sempre a casa aberta para as irmãs, para os sobrinhos, para os amigos. É, de facto, muito agregadora. Depois temos a Inês. A Inês é muito decidida. Quando quer uma coisa, corre atrás e consegue. E é uma pessoa muito profunda. Pensa muito sobre as coisas. Adora ler. Interessa-se muito por história. Depois temos a Rita. A Rita é talvez de todas a que se parece mais comigo. Defeitio, acho eu. Ela é muito doce. É muito meiga, é muito mãe. É muito protetora. Mas também é afirmativa, quando quer. Sim. Também não se deixa enrolar. Depois temos a Mónica. A Mónica é muito, muito, muito independente. Ela é engraçada. Ela, ao mesmo tempo, precisa muito da família. É uma carangueja pura. Gosta muito da casa e da família. Mas, de em lhasas. Ela gosta de desbravar e de conhecer o mundo. Depois temos a Vicky. A Vicky é muito social. Faz amigos, assim, muito rapidamente. Adora fazer novos amigos. E é... Eu acho que há muitas pessoas que a conhecem. Porque ela aparece muito nos TikToks. É uma TikToker, não é? É, é uma TikToker. E é muito engraçada. Os sobrinhos adoram-na. Pois claro. Adoram-na. Porque ela é muito divertida. Brinca muito com eles. É muito aventureira. Gosta de aventura, mochila às costas. E gosta de desbravar caminho. E, sobretudo, conhecer pessoas novas. Gosta muito de ter novos amigos, novos grupos. Tá, tem milhares de amigos. Olá. São todas diferentes. Sente que conseguiu sempre chegar às seis? É assim, isto são alturas, não é? Eu acredito que tenha havido momentos em que não tenha conseguido chegar a uma ou outra. mas eu tenho, estou muito tranquila quanto a isso, porque, de facto, ter muitas irmãs faz com que, nas alturas em que eu não tenha conseguido chegar a uma ou outra, e acredito que tenha, que tenha havido alturas dessas, elas têm também muito, têm-se muito umas às outras. E, mesmo entre elas, há épocas em que uma está mais ligada à outra e, depois, passado um tempo, a outra está mais ligada à outra. E, portanto, elas vão, mesmo entre elas, ligando-se conforme os momentos, conforme as alturas da vida delas. Embora eu faça um esforço para tentar sempre estar atenta, mas acredito que não tenha conseguido estar atenta a todas, em todos os momentos. Faziam programas, assim, só de mãe e uma delas? Ou mais em grupo? Sim, nunca foi, assim, uma preocupação que eu tivesse, ah, não, tenho que fazer. Foi surgindo, e isso era natural, eu, quer dizer, não foi uma coisa que eu tivesse pensado e que tivesse programado, mas, de facto, às vezes, quando tinha necessidade de estar mais com uma, combinava, ou ia ter a casa de uma, ou aproveitava quando estávamos sozinhas, combinava, ou ia ter a casa de uma, ou aproveitava quando estávamos sozinhas. Mas eram momentos que iam acontecendo, com exceção de alguns momentos que eu quis falar com uma em especial e, então, fazia por estar com essa filha. Mas não eram, assim, muito planeados, ai, não, agora, segunda-feira vou ter que estar com uma, ou terça, não, isso não. Boa. A Tatói conheceu o Pedro, o seu primeiro marido, com 16 anos, não é verdade? Tiveram quatro filhas e, a certa altura, chegaram à conclusão que, se calhar, eram mais amigos do que marido e mulher. Eu acho que é engraçado falarmos deste percurso, porque existe toda uma harmonia, não é? Que eu acho que é uma mensagem que é bom passar para todos. Como é que se chega a esta conclusão de uma maneira tão pacífica, antes de mais? É assim, eu e o Pedro conhecemos muitos jovens, eu era, tinha 16 anos. O Pedro foi, assim, o meu primeiro namorado a sério. E, por isso, eu costumo dizer que eu cresci com o Pedro. Tornei-me mulher com o Pedro. E o Pedro, apesar de, na altura, ter 24 anos, mais ou menos, quando nós nos conhecemos, também não era muito experiente. O Pedro não é de Lisboa. O Pedro nasceu numa aldeia, numa vila a 50 quilómetros de Lisboa. Veio estudar para Lisboa na universidade. E, por isso, éramos os dois bastante verdes, digamos assim. Nós crescemos muito juntos e começámos a namorar muito novos. E, quando começámos a namorar, de facto, éramos praticamente inseparáveis. Viajávamos juntos. Ele a estudar e eu a estudar, mas todos os momentos livres estávamos juntos. E, por isso, crescemos muito juntos. Até que decidimos casar. Eu, muito nova. Já namorava há três anos, com o Pedro. Mas eu casei-me de nova. Casei-me com 19 anos. A Mariana nasceu logo a seguir. Porque, entretanto, entre o decidir casar e o casamento, fiquei grávida. E, por isso, fui mãe aos 20. E o Pedro tem mais de sete anos que eu. Portanto, o Pedro devia ter 27 ou 28. E tivemos a Mariana. E, a partir daí, depois, passados dois anos, tivemos a Carolina. Sempre com uma vida muito ativa de amigos e muito dedicados às duas filhas. Depois, da Carolina, passou um período em que achámos que, se calhar, ficávamos só pela Mariana e pela Carolina. Nós éramos pais muito presentes. Muito gostávamos de viajar com elas. Portanto, as nossas filhas... Éramos uma família muito junta. Depois, os meus irmãos começaram a ter filhos. Eles são mais velhos do que eu, mas foram pais mais tarde. E, nessa altura, quando começaram a nascer os meus sobrinhos, decidimos ter a Inês. E, logo a seguir, a Inês, a Rita. Ou seja, entre a Carolina e a Inês, há uma diferença de cinco anos. Eu já tive a Inês com 26. E tive a Inês com 27 e a Rita com 30. E, pronto. E, de repente, tínhamos quatro filhas. Só que, sinceramente, a nossa vida... Nós éramos, de facto, muito amigos. Eu e o Pedro, como disse, crescemos juntos. E, portanto, éramos, desde adolescentes... Desde os 16 anos até aos 30, na altura em que tive a Rita, de facto, o Pedro sempre foi o meu melhor amigo, o meu confidente, o pai das minhas filhas. Mas, eu acho que comecei verdadeiramente a amadurecer como pessoa, como mulher, nessa altura. E começámos a pôr em causa o que seria do nosso futuro com marido e mulher. E esta ideia foi a amadurecer-nos e acabámos por nos separar quando eu tinha 32 anos. Mas, de facto, foi uma separação muito soft, muito amigável. Devo dizer que o Pedro foi extraordinário. E, de facto, foi imprescindível para que as coisas corressem bem, para que as nossas filhas tivessem uma separação, passassem por uma separação que se desejaria para que muitos casais passassem, não é? Nós continuámos a ser amigos, houve uma compreensão muito grande, houve uma colaboração enorme. Na divisão do tempo com as nossas filhas, se o Pedro dizia uma coisa em casa dele, eu imediatamente dizia que era exatamente assim na minha casa. Falávamos muito, ainda hoje, todas as preocupações que nós temos com as nossas filhas, eu ligo ao Pedro, o Pedro liga-me. Portanto, essa amizade nunca se desvaneceu, mesmo tendo eu voltado a casar, mesmo tendo o Pedro voltado a casar, já se passaram estes anos todos. E continuam bons amigos. Continuamos bons amigos, continuamos a recorrer um ao outro quando achamos que é importante para as nossas filhas e mesmo alguma coisa que eu acho que o Pedro, que eu preciso da opinião do Pedro para qualquer outro assunto que não tenha a ver com elas, é uma amiga a quem eu telefono e quem eu peço ajuda e que me ajuda e que eu sei que estará lá sempre para mim e que ele sabe que pode contar sempre comigo, em todas as alturas da minha vida, seja para pedir conselhos, qualquer coisa que seja preciso. E é algumas vezes preciso, é algumas vezes preciso. Entretanto, conheceu o Marco, não é? Que é pai da Mónica e da Vitória. E estão juntos há mais de 20 anos, não é verdade? Sim, 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 estamos juntos há mais de 20 anos, casados há 22 e juntos há 25. Já são mais de 20 anos, já são 20 anos. O que deve ter sido em conta, quer por parte de quem está, como de quem chega, a uma família que está reconstruída? O que é que essa pessoa deve ter em conta? Essa pessoa deve respeitar o que está, sobretudo deve ter uma grande capacidade de observação, de empatia e de tolerância. Não é fácil chegar a uma família como o Marco chegou, onde havia quatro crianças, onde havia uma história de vida de 13 anos de casamento, mais de três anos de namoro, portanto, que eu tinha com o Pedro. E, de facto, eu acho que o Marco teve, ele foi extraordinariamente adulto, no sentido de, ele percebeu que ele tinha que ter muita tolerância, muita paciência, observar muito a nossa dinâmica, perceber que havia ali uma história de vida que eu tinha com o Pedro, que tinha que ser respeitada e que eu estava a entrar de novo. Portanto, ele tinha que ir lendo a nossa dinâmica familiar e tentando, aos poucos, perceber, inserir-se, mas tinha que ser uma, portanto, um passo para a frente e, se calhar, um passinho para trás e, aos poucos, ir integrando esta família, não é? E com crianças não é fácil. Sobretudo que eu tinha a minha filha mais velha, estava naquela fase de pré-adolescência, em que começa a pôr tudo em causa, é naquela fase em que as mães, elas são muito ligadas aos pais e, às vezes, as mães estão naquela fase mais de achar que as mães não sabem assim tanto e querer afirmar-se e começarem a querer sair à noite e tentar ver até onde é que podem ir e testar e, portanto, sobretudo as duas mais velhas não estavam numa idade, assim, tão serena como as mais novas e, por isso, o Marco teve que ter muita calma, respirar fundo, algumas vezes, passar-lhes a mensagem de que eu sou vosso amigo, eu estou aqui para quando se quiserem aproximar, aproximem-se. Sem se impor, não é? Eu não me imponho, eu estou aqui para vocês. E ele teve muita inteligência emocional, foi extraordinário. E houve muitos amigos nossos, muitos amigos mesmo, que me diziam isto à medida que o Marco, que iam conhecendo o Marco, que iam conhecendo a nossa nova família, que me foram dizendo isso. Como é que é possível? O Marco, não sendo português, não falando quase nada de português no início, ele teve a inteligência emocional e, no fundo, a sensibilidade para se integrar e para esperar, no fundo, que as coisas, por si, fossem-se todas encaixando. E assim foi. E o tempo, de facto, foi muito nosso amigo e o Pedro também ajudou muito, porque fez um papel de não alimentar e não, antes pelo contrário. O Pedro foi sempre uma pessoa muito conciliadora e a nossa amizade prevaleceu e houve muito, de parte a parte, houve muita entreajuda. E é giro que são todos uma grande família, no sentido em que coexistem todos, não é? Todos. O Pedro, o Marco, a Tatóia, as filhas, os netos. Quais são as premissas mais importantes para que consigam que tudo isso seja natural e orgânico? Muito respeito uns pelos outros e pelas características de cada um. Muita tolerância, como eu disse, e perceber que o mais importante é manter a família unida, manter os nossos laços, os laços que nos unem, aquilo que de melhor há na nossa família, que é o amor e que tudo o resto não vale a pena, quer dizer. É, de facto, ter bom senso. Hoje em dia, às vezes, há pouco. As pessoas, hoje em dia, olham muito para o seu umbigo e querem-se muito impor. Eu acho que o mais importante é manter a família unida. E depois tentar que haja, ter um espírito de conciliação entre todos. Todos têm os seus feitivos. O seu ego. O seu ego. Hoje em dia, cada uma tem, sobretudo as minhas quatro filhas mais velhas que já são casadas, já têm as suas famílias, portanto já têm as suas próprias famílias. E então é... É isso. É tentar-nos ajustar todos uns aos outros. E acha que foi a mesma mãe das quatro primeiras e das duas últimas? Não. Acho que foi diferente. Acho que fui sendo diferente porque fui crescendo e a maturidade é diferente. Eu acho que... Eu tive seis filhas em três blocos. Tive a Mariana e a Carolina, muito nova. Depois tive a Inês e a Rita, na fase dos trintas, trinta e trinta, ali na fase dos trintas. E depois tive a Mónica e a Vitória já aproximaram-me aos quarenta. É isso. E o meu próprio crescimento como mãe, como pessoa, como mulher, obviamente que influenciou a maneira como eu fui mãe para elas. Claro. Por isso, eu costumo dizer que eu tive três pares, a Mariana e a Carolina, a Inês e a Rita, a Mónica e a Vitória. E para estes três pares eu acho que fui sendo diferente. Elas brincam muito comigo a dizer que eu para as mais novas... Podem tudo. Sim, podem tudo e sobretudo para a mais nova, que é o bebê e pronto, mas penso que isso deve ser em todas as famílias, não é? Claro que sim. E é o seu bebê e brincou muito comigo. Claro. Mas isso faz parte do meu crescimento também, como mãe, com experiência, uma pessoa vai ganhando experiência e portanto eu acho que fui uma mãe diferente, mas com coisas boas e coisas menos boas para todas, nas diferentes fases. É isso. Nota-se que elas são bastante unidas, achais? São super unidas. Como é que se constrói uma relação de irmãos em que não há cobrança do outro que foi, que fez e eu não fiz? Existe realmente esta verdadeira amizade? Eu, isso é uma coisa que eu às vezes penso que eu não, é uma coisa que eu não foi pensada. Eu acho que a maneira como a nossa família é, e não digo só eu, o Pedro e o Marco, que são os pais delas, como é que nós, o que é que nós fizemos, eu acho que tem a ver com a nossa família alargada também, com os meus pais, com os meus irmãos, com os meus sobrinhos. Eu acho que isso vem dos meus pais, eu acho que isso vem da nossa família um bocadinho maior. Essa união, essa proteção, essa... Ou seja, eu não lhe consigo dizer o que é que eu fiz para que isso acontecesse. Eu acho que foi uma coisa que veio já através dos meus pais e que eu passei para as minhas filhas. Naturalmente, provavelmente. Naturalmente. Eu não consigo racionalizar. Sim. Então quer dizer que deve ter sido uma aprendizagem natural pela observação. Natural pela observação. Verem como é que funcionava. Sim, sim, sim. Com os tios, com os pais, com os adultos. Estando-me muito presente, dando-me muito amor, tentando ser rígida nos momentos em que eu achei que tinha que ser, ser condescendente e sempre com muito amor nas alturas que eu achei que tinha... Não sei, é muito difícil responder a isso, porque é natural. Pois. Isso é um bom ponto em que tocava agora, que é como é que nós, como mães, sobretudo eu acho que na adolescência conseguimos ver quando é que é um momento de condescendência ou um momento de rigidez. Exatamente. O que é que acha? Eu costumo dizer às minhas filhas e sempre lhes disse, eu não sou vossa amiga, eu sou vossa mãe. Eu sou muito próxima a vocês, portanto eu quero tudo que eu sei que é bom para vocês e tudo o que eu acho que vocês devem saber e, portanto, eu quero vos passar e eu estou cá para vos amparar as quedas e para vos ensinar o melhor caminho que eu sei e aquilo que de bom, que de melhor vocês podem alcançar na vida e dar-vos todas essas ferramentas. Mas há aqui uma linha que separa a nossa relação. Eu sempre fui uma mãe educadora, ou seja, eu sempre deixei bem marcados os limites. Portanto, aqueles limites sobre os quais eu não quero que sejam ultrapassados. E isso também vem muito da educação que eu tive. Há coisas que eu sempre passei às minhas filhas e que eu as vejo a passar aos filhos, que é aquela educação que os meus pais me passaram, que é saber estar à mesa, cumprimentar, ser gentil, ter respeito pelos mais velhos, ser solidário e, portanto, ter respeito pelos mais velhos. Leia-se pelos pais, pelas pessoas que trabalham para nós, pelos avós, ajudar o próximo, não é? Ou seja, tudo isto, por exemplo, a nível escolar, elas perceberem que o seu dever é tentarem, portanto, estudar para, não só para um dia ganharem muito dinheiro, mas para se cultivarem e para um dia serem úteis à sociedade e tudo isso, portanto, eu sempre, toda a vida, eu passei-lhes esta ideia, eu estou cá para vocês, mas nós não somos amigas no sentido, vocês não têm que me contar tudo, porque para isso há as amigas, mas eu estou cá para vocês e para aquilo que é importante, uma mãe estar, não é? Sim. E pronto, sempre foi essa, e foi assim também que a minha mãe me educou e o meu pai. Boa. Que rede familiar criaram na altura que tinham as vossas filhas pequeninas e que também contribuiu para esta aldeia que criou uma criança? A minha mãe sempre foi uma mãe trabalhadora, desde que eu me lembro, a minha mãe sempre trabalhou, sempre foi apaixonada por aquilo que fez, a minha mãe era pedagoga, esteve ligada à educação a vida toda, trabalhou muito, mas foi sempre uma avó muito disponível, embora não fosse uma avó do dia-a-dia. Eu quando digo uma avó do dia-a-dia, é uma avó que está sempre disponível para os netos. Portanto, as minhas filhas contaram muito, muito com os meus pais, mas os meus pais sempre trabalharam a vida toda. Aliás, o meu pai tem 92 anos e ainda vai ao escritório. E vai? Por isso, o meu braço direito foi sempre uma senhora, que é a Ondina, a quem as minhas filhas e eu tratamos por Inha e que está comigo desde os meus seis meses. Ah, espetáculo. Esteve em casa dos meus pais desde os 18 anos, hoje em dia está a caminho dos 80 e ainda vai à minha casa três vezes por semana porque nós somos a segunda família. A Inha, para nós, é a minha segunda mãe e foi a segunda avó das minhas filhas. E ela foi, sem dúvida alguma, o meu braço direito, o meu braço esquerdo e sempre foi a pessoa que eu não me vejo sem a Inha. Um dia sem a Inha, não estiver cá, vai-me doer. Eu nem sei, nem quero pensar. Como se fosse uma mãe. Como se fosse uma mãe autêntica e uma avó para as minhas filhas. Sim. De que maneira é que é atualmente rede de apoio, como avó? Eu, como avó, sou uma avó trabalhadora também. As minhas filhas sabem que eu tento ajudá-las o máximo que eu posso, que neste momento é as tardes. Eu tenho 12 netos. Desses 12, muitos deles estão na escola, obviamente, e à tarde têm as suas atividades. Têm as ginásticas, têm, enfim, em vários sítios. E então o que eu faço é, à tarde, sobretudo aí a partir das 4h30, 5h da tarde, ajudo-as na logística. Também ajudo na logística quando é preciso para os médicos, ou seja, para um dentista, pronto, para tudo o que vai sendo preciso. E quando eu posso, há dias fixos, que já estão marcados para mim. E depois há outros dias que a mãe pode... Os extras. Os extras. E pronto, e é isso que eu faço, que eu vou fazendo. Eu vou ajudando-te porque eu trabalho. E portanto, eu também gosto do que faço. Sou uma pessoa que também não me veria em casa só. Sou uma pessoa ativa e, portanto, gosto muito do que faço. E, portanto, vou tentando conciliar. Tenho uma vantagem, que é vivemos todos muito perto. Portanto, é muito fácil vê-los a todos. Pois claro. E como é que se cria o equilíbrio necessário entre dar apoio a esta nova família, mas também não interferir, não é, demasiado? Nas famílias das minhas filhas? Sim. Ah, eu isso sou muito, muito cautelosa. Eu tento não interferir muito. Eu digo o que penso, mas não imponho absolutamente nada. Ou seja, elas sabem, elas às vezes perguntam-me o que é que eu acho, eu dou a minha opinião, mas não sou uma mãe de estar sempre enfiada em casa das filhas. Eu respeito muito, muito, muito a casa delas e os meus erros e a vida familiar de cada uma. Porque também gosto e gostei que me fizessem isso a mim. Pois. Não sou uma avó de estar sempre a bater à porta e a aparecer, não. Normalmente, hoje em dia, com os whatsapps é muito fácil. Estão aí, gostava de ir vê-los ou tenho uma coisa para vos mostrar ou qualquer coisa e, portanto, não gosto muito de aparecer e de estar lá sempre metida em casa das minhas filhas. Boa. Qual é o papel dos avós nos dias de hoje? Nos dias de hoje, a maior parte dos avós da minha geração trabalha. Grande maioria, não é? Sim. Ou quem não trabalha já se está, já tenho amigas que já se estão a reformar, mas mesmo as minhas amigas que se estão a reformar, arranjam outras coisas para fazer. Ou vão mais, fazer mais desporto, ou arranjam um hobby e, portanto, não são avós a tempo inteiro, digamos assim, como havia antigamente. Mas avós em casa, mas avós em casa, a fazer os bolos e à espera que os netos chegassem da escola. Por isso, ser avó nos dias de hoje é estar lá, é ser uma figura presente, embora não em todos os momentos, porque também tem a sua vida. Mas uma pessoa que está presente para o que for preciso, a quem se pede conselhos, a quem se pede ajuda necessária e, no fundo, uma referência. As minhas filhas perguntam-me muitas vezes, acha que faço assim ou acha que eu faço assado, a que médica é que eu acho que eu vá, mandam-me fotografias, acha que vale a pena ela ser vista, acha que deve o feno ao Ben-Nuron, tudo isso. Sim, acha que ele leva para férias, porque acha que é muito pequenina e que não vale a pena, leva só os outros, mais velhos, acha que, enfim, tudo isso, acha que vai para a escola B ou para a escola C, o que é que acha deste tipo de ensino, sei lá, tanta coisa, tanta coisa. Sim. Quais são as vossas tradições familiares que fazem questão de cumprir, assim, da vossa família? Olha, da nossa família mais... Sim, do vosso núcleo, não é? Do nosso núcleo, há uma tradição que é no dia 23 de dezembro, há sempre um almoço de Natal de mãe e filhas, em que o Marco, obviamente, está presente, porque é em nossa casa, mas elas vêm às seis, sem os maridos. O único homem é o Marco, normalmente o Marco está lá para nos tirar fotografias, é o nosso repórter e é o nosso Natal de mãe e de filhas e então vestimos-nos todas a rigor, normalmente é a Rita que organiza as roupas e é sem crianças, é só mesmo mãe e filhas. E então há sempre uma, portanto, a troca de presentes, elas não sabem quem é que vai trocar... Ah, fazia amigo secreto. Amigo secreto. E antes de revelarem quem é o amigo secreto e entregarem o presente, cada uma tem que fazer uma, tem que ler, portanto, um texto onde não é revelada, não é revelado para quem é o presente, mas o texto revela muito a pessoa que vai receber o presente. Então temos que adivinhar para quem é o presente e isto é uma coisa que nós fazemos todos os anos. Há muitos anos? Sim, sim, sim. E depois tiramos sempre uma fotografia, todas bem vestidas e é sempre, pronto, isto é sempre uma coisa que elas já sabem. Aliás, este ano a Vitória não vai cá passar o Natal, mas faz questão, o dia 23 só sai depois do nosso almoço, portanto, dia 23 ainda cá está. Que giro, que giro. Aproveitando que estamos a falar no Natal, depois podemos voltar assim se houver assim mais alguma tradição, como é que vocês vivem o Natal em vossa casa com tanta gente? O Natal, o nosso Natal, com os meus irmãos e com os, portanto, com o nosso núcleo alargado, é um Natal já um bocadinho confuso, porque os meus irmãos também já são avós, portanto, com os meus sobrinhos e com os netos deles, é um Natal um pouco confuso, porque já são muitas crianças, de muitas idades, portanto, é uma escadinha, uma escadinha de crianças, em que a mais pequenina neste momento tem 5 meses e o mais crescido tem 12 anos e, portanto, é um pouco confuso, mas é um Natal engraçado, é muito, muito, tudo a falar uns com os outros. Fazem teatro? Não, não fazemos teatros, porque as crianças começam a desembrilhar presentes e depois, sei lá. É confusão, já percebi que é a palavra. É, a palavra é confusão. Como é que é a emenda? Quais são os pratos típicos? Olha, os pratos típicos é a peru, depois tem que haver sempre também um prato de bacalhau e vegetariano, porque já temos vegetarianos na família. E por isso tem que haver sempre esta, mas o peru tem que sempre haver, peru e vegetariano tem sempre que haver, mas há sempre imensa coisa, porque toda a gente tem ideias, normalmente eu, as minhas cunhadas, as minhas filhas e as minhas sobrinhas, as mulheres da família, organizamos mais ou menos a emenda, depois há sempre quem vai comprar os efeitos, enfim, dividimos assim as... Sim, muito bem. E como é que fazem em relação aos presentes, com tantas crianças, também para não ser um exagero desmesurado, mas... O que nós fazemos é, as crianças têm presentes, portanto, dos tios, dos avôs, portanto, os adultos dão às crianças e depois aos afilhados. Sim, e assim não têm exagero. E portanto, os adultos já não dão entre eles, damos aos nossos afilhados, portanto, quem é padrinho, dá aos filhados. Sim, giro. Falando agora um bocadinho, continuando aqui nos tempos livres, como é que nós podemos adequar os tempos livres dos nossos filhos à medida que eles vão crescendo, que chegam os trabalhos de grupo, os namorados, depois os maridos, mas que também vão ficando-se em nossa casa? Como é que vamos fazendo os tempos livres? Como é que vamos adequando, não é? Desde esta altura em que elas são crianças e que estão muito connosco e depois começam cada vez mais a querer ir para fora, não é? É, é assim, isso é crescer, não é? Isso é natural. Eu, por acaso, tive o privilégio de a minha casa ser uma casa muito polo, muito sede. Era uma casa no centro do nosso bairro, era uma casa grande, hoje em dia é a casa da minha filha Carolina, hoje em dia há sede, que é como elas, agora disse sede, e é mesmo como elas chamam a casa. Costumam dizer, ao fim de semana, todos para a sede. A sede era a minha antiga casa, que hoje em dia é onde vive a Carolina. E a Carolina e o Gonçalo são os anfitriões fantásticos, adoram ter a casa cheia e, de facto, a casa proporciona-se. Por isso, essa casa é sempre uma casa onde estamos muito, não é? Onde os meus netos estão muito e onde se passa muita coisa. Por isso, acaba por ser sempre muito uma casa de tempos livres, onde está sempre alguém. Onde, se eu for lá, encontro não só os meus netos, filhos da Carolina e do Gonçalo, como estão lá outros netos. E ao fim de semana, não só netos, como amigos. Amigos que vivem no bairro, amigos que vêm lá. E, portanto, de facto, é lá onde nos reunimos muito. Porque é uma casa grande, é uma casa que se proporciona. Portanto, ter as portas abertas é bom porque ajuda aqueles no crescimento. Completamente. Continuem a estar também connosco. Exatamente. Foi muito assim e agora a Carolina está, no fundo, a fazer isso com a casa continuar a ser a sede. Sim. Falando agora aqui um bocadinho do trabalho, muitas vezes temos que fazer na vida algumas escolhas, trabalho versus família. Teve alguma destas experiências? Não senti muito. Não senti muito porque consegui sempre. Houve uma coisa que eu nunca fiz, que foi as licenças de maternidade, sobretudo. Nunca fiz, não é? Porque, no fundo, não ia deixar o meu trabalho com as crianças da escola cinco meses. Portanto, eu fazia lá falta. Tinha a ondina, o meu braço direito. Tinha muita confiança. E, portanto, fui sempre conciliando. Aí, eu sinto que fui diferente de muitas mães que conseguem estar com os seus bebés, aqueles cinco meses, seis meses, não é? De licença. Eu nunca fiz isso. Mas também não sinto que tenha estado em falta. Eu vivia perto e ainda vivo perto da escola. Portanto, ia sempre conciliando. Foi fácil conciliar. Sim, ia sempre dando de mamar e à casa, a correr. E, portanto, sempre consegui conciliar. Qual é o conselho mais importante que podemos deixar aos pais que escolhem uma creche? O conselho é confiar. Confiar. O mais importante é, quando se faz a visita à creche, sentir. Nós costumamos dizer que deve-se visitar uma creche ou qualquer outra instituição de ensino, quando o dia-a-dia está em pleno. Ou seja, visitar uma escola ou uma creche vazia não faz sentido nenhum. Porque o que é importante é, de facto, o que se vive. É o feeling que se tem quando se entra num espaço e se vê as crianças. Como é que estão as crianças? Como é que estão os adultos? Como é que se vive aqui? Como é que se sente? E isso tem que ser uma coisa que cada pessoa experimenta quando se visita um espaço. Nós nunca fazemos visitas à casa da árvore, quando a casa da árvore está vazia, ao fim da tarde. Não nos faz sentido. E, por isso, cada pessoa é que tem que sentir. Sentir o ambiente. Sentir o calor que existe. Ou aquilo que sente, se lhe faz sentido. Não é? Porque há variadíssimas escolas e cada família deve escolher a escola de acordo com aquilo que valoriza mais. Nem todas as escolas se adaptam a todas as famílias. Cada família é uma família e os valores que cada família tem e que quer passar aos seus filhos e a maneira como educa aos seus filhos e aquilo a que dá mais importância, tem que estar completamente de acordo com a instituição, com a escola, com a creche. E para isso é muito importante o casal e não só o marido ou só a mulher, o casal ir visitar e às vezes mais do que uma vez. Nós dizemos sempre às pessoas que nos visitam, muitas vezes dizemos, se quiser, a primeira coisa que dizemos é visitem muitas mais. Não se cinjam a uma só para escolherem a inconsciência porque também às pessoas que trabalham nas escolas e nas creches faz sentido que as famílias venham ao encontro daquilo que nós temos para oferecer, não é? Àquelas crianças e a maneira como nós estamos. E portanto é vejam, pesquisem, visitem, sintam e depois vejam se lhes faz sentido ou não. Ou se lhes faz mais sentido ter uma pessoa em casa com essa criança, que também é outra opção. É isso. Falando agora aqui um bocadinho da família, como é que vê o papel da família na sociedade? Ah, eu vejo o papel da família como coisa mais importante que há. A família, uma família estruturada, é um adulto, é um adulto também, como é que eu lhe ia te explicar, equilibrado. É um adulto que tem tudo para ser uma pessoa feliz e equilibrada e que vai ser útil à sociedade e que vai fazer o bem e vai fazer a diferença, sem dúvida. E acha que Portugal é um país que aposta na família? Olha, eu acho que apesar de tudo e apesar de nós portugueses sermos muito críticos em relação ao nosso país e às nossas instituições, acho que ainda há em Portugal uma réstia de preocupação com a família. Obviamente que as nossas políticas, por Portugal ser um país pobre, entre aspas, ainda ser um país que poderia ser muito melhor em termos de dar apoio às famílias, acho que tem feito uma evolução extraordinária, apesar de tudo temos feito uma evolução extraordinária. Não somos um país perfeita, não chegamos ao norte da Europa, nem aos países como o Canadá e esses países, mas ainda temos muito família, ainda somos muito família. Agora, não somos perfeitos, poderia fazer-se muito mais, claro que sim, mas acho que estas camadas jovens cada vez são mais, eu ao contrário do que muitas pessoas dizem, cada vez acho que os nossos jovens acho que podem fazer ainda muito mais por este país e acredito que vai haver uma evolução boa nesse sentido. Sou otimista. Boa. Acho que um dia os meus netos, acredito que tenham Portugal cada vez mais evoluído e que as políticas de apoio à família sejam cada vez melhores, como agora parece que vai haver, ser estendido, portanto, esta licença maternidade. Isto são passinhos pequeninos, mas que step by step, acho que se chega lá. Sim. Boa, vamos às três perguntas de conclusão, resposta rápida. Que sugestão daria àqueles para os quais não é óbvio priorizar e apostar na família? Que não é óbvio? Sim, para aqueles que acham que não vale a pena ou que não é assim tão importante. O que é que eu diria? Diria que estão redondamente enganados. Diria que não é por aí, diria que a família é o suporte, é o suporte de qualquer pessoa que, para que uma criança cresça de uma forma equilibrada e com amor, é o mais importante, é o mais importante para qualquer pessoa, é ter uma família e ter uma almofada e ter um lugar que sabemos onde podemos voltar, mesmo que estejamos a milhares de quilómetros de distância. Eu digo sempre às minhas filhas que vivem no estrangeiro, digo sempre, vocês sabem que sempre que precisarem, se por acaso estiverem sozinhas, tristes, voltem. Há sempre aqui um quentinho, uma almofada à vossa espera, braços abertos. Isso é tão importante. Um bom, pois é, pois é. O que é que a família que construiu lhe trouxe? Trouxe-me... Trouxe-me felicidade, realização, é tudo, trouxe-me tudo o que eu tenho. E uma palavra que define a sua família? Amor. Amor, boa. Obrigada, gostei imenso. Eu também. Deste bocadinho e de conhecer melhor esta família. E no próximo episódio teremos mais uma família inspiradora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.